Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Horóscopo na Band. E, claro, você é meu convidado especial, sempre para falar de astrologia com pessoas interessantes, gente que vem aqui para a gente ler o mapa astral e contar das suas experiências, da sua vida. E eu sempre tenho convidados muito legais. Você que está acompanhando o nosso podcast sabe disso. Antes de falar da nossa convidada de hoje, eu quero dar boas-vindas para a Flávia Bezerra, que é a nossa querida editora do band.com.br, que está aqui me dando uma força sempre. Seja bem-vinda. Mantovani gosta de me dar uns biscoitos. Ah, sempre, óbvio. Aliás, falando em biscoito, passa o seu Instagram para quem quiser te seguir, Flavinha. Vou dar os Instagrams da gente aqui primeiro. Aliás, por favor, quem está nos assistindo pelo YouTube, comenta aqui. Já está vendo a nossa convidada. Quem está nos ouvindo nas plataformas de áudio, a gente gosta de dar aquele suspensezinho, né? A gente gosta de fazer. Até porque tem coisas muito legais para contar dessa convidada nossa. É isso. Mas, por favor, nos siga e comente através do Band Entretê, então arroba Band Entretê em todas as plataformas, arroba horóscopo na Band, arroba André Mantovani com dois Ns e I. E antes da gente dar o arroba da convidada, eu não vou dar esse furo, porque quem vai apresentar é o Mantovani. Mas antes disso, dá o seu arroba também, Flavinha. Ah, o meu biscoitinho. O seu biscoitinho do dia. Arroba Flávia HBZ. Muito bom. Olha só, nossa convidada de hoje, eu, quando soube que ela viria, eu fiquei muito contente, porque é uma pessoa muito especial, muito simpática, e ela é jornalista e é apresentadora. Estou falando de uma pessoa muito especial, que tenho certeza que todos vocês conhecem, porque ela apresenta o Band Esporte Clube na Band TV aos sábados, nossa querida Cris Dias. Seja bem-vinda. Oi, gente. Agora eu posso falar, nossa, como é difícil segurar a onda. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos. É pesado estar aqui do lado dessa mulher, viu? Nossa, eu estou um pouquinho nervoso, normalmente não, estou sim. Pare, pare. Eu estou super ansiosa e animada. O que me aliviou, a hora que eu peguei o mapa dela, eu falei, uma Libriana, que bom, sol em Libra, ascendente em peixes. Libra com peixes, né, meu amor? Super do bem, né, super coração. Altas prao, né, energia boa. Ela estava contando aqui nos bastidores, né, para a gente só compartilhar essa informação, porque ela estava na praia, um... Velejando. Estava trabalhando. Estava trabalhando, né, porque... Isso é uma questão também, essa coisa do trabalho, né? Tem gente que acha que o trabalho é horrível e você vive só o fim de semana. Pra mim, não. Pra mim, a vida acontece aqui, a vida acontece no trabalho, o trabalho tem que ser prazeroso. E graças a Deus, a minha vida, assim, o meu trabalho me traz muito prazer e muita satisfação. Eu estava na praia. Que gostoso, Cris. Trabalhando na praia. Olha só. Com as tartaruguinhas. Isso é maravilhoso. Velejando. E é tão bom a gente poder trabalhar com o que a gente gosta e fazer o que gosta. Principalmente no seu caso, Cris, porque você é uma pessoa que tem ascendente em peixes. Eu costumo dizer aqui, sempre no podcast, que o nosso ascendente, ele é tão importante quanto o nosso signo solar. Ainda mais depois dos 40 já me disseram. Não sei se procede. Procede? Mais ou menos. O que procede, Cris, é que a partir dos nossos 28, 29 anos de idade, a gente passa a ter uma consciência maior desses recursos que se apresentam no nosso mapa. O mapa é um projeto de vida, é uma proposta de que um destino se cumpra. E aí, junto com as nossas experiências, o meio em que a gente cresce, vive, as nossas experiências de vidas passadas, porque eu sei que se acredita em outras encarnações, em outras dimensões. Primeiro porque esse ascendente em peixes te dá uma capacidade de acreditar no invisível. e de ser uma pessoa amor, de ser uma pessoa de energia, de muita intuição. Mas o nosso ascendente, durante toda a vida, ele vai ser importante. Porque quando a gente nasce, é o signo que está ascendendo no céu. É o signo mais próximo da nossa consciência e do corpo. Então, pra você, trabalhar com o que gosta, estar com as pessoas que gostam, é realmente fundamental. Então, a primeira pergunta. E quando isso não acontece? Como é que você faz pra lidar com tudo isso? Eu viro nômade. Olha só. Sério mesmo, Cris? Não, brincadeira. Foi um processo, assim. Na verdade, eu saí de casa muito cedo. Eu nasci e me criei em Porto Alegre. Você deve ter visto aí. Pra fazer um mapa precisa, né? Sim, você nasceu em Porto Alegre. Do local de nascimento. Às 15 horas e 50 minutos. É, eu sempre achei essa data redonda. Porque a gente que é mais antigo, né? Eu sou de 80. Se você for reparar, as datas são sempre... Os horários são sempre redondos, né? Meu filho nasceu às 20 e 23. Mas eu sei também que não faz muita diferença, né? É, esses pequenos minutos, não. Eu sou de 80 também. Isso é legal esclarecer. Isso me deixa tranquila. Sim, sim. Que tem... Ai, não sei, né? Sei lá, tem alguns minutos, mas eu não sei exatamente a data. Eu sou de 80 também, Cris. Não tem problema, né? A gente... Meu... Eu nasci às 8 horas e 55 minutos da manhã, então... Você acha que não foi arredondado também? Pois é. Eles arredondavam tudo antigamente. Até porque... Até porque, Cris, acredito eu que quando nascemos, dificilmente teria... Tivesse relógios digitais. Exato. Nas maternidades, então... Pessoal via lá no ponteirinho. Isso, exatamente. E ele é para a certidão. Mas, quem tiver essa dúvida, como você às vezes tem ou teve, tem uma técnica da astrologia que é retificação horária. Onde a gente pega datas onde foram relevantes alguns acontecimentos na sua vida. Por exemplo, quando você saiu de casa, quando você teve seu primeiro emprego, quando você foi mãe, sua primeira viagem para o exterior, a primeira experiência difícil de uma perda da sua vida. E a gente faz um cálculo e esse cálculo ajuda a gente a refinar esse horário. Mas, como você disse, poucos minutos não vai fazer a diferença como de alguém que, por exemplo, fala que nasceu às 15 horas e, na verdade, nasceu às 9 da manhã. Aí muda totalmente a configuração do mapa. Mas aí você estava falando para a gente. Como é que você lida quando não tem essa questão de estar com amor? É, eu tenho muito essa coisa fluida também da resiliência de me adaptar. Eu consigo me adaptar. Eu saí de casa muito cedo, né? Saí com 18 anos, fui para o Rio. Fiquei 20 anos no Rio. Aí depois vim para São Paulo. Estamos em São Paulo aí. Aí nesse meio tempo nômade, enfim. Muitas coisas aconteceram e eu fui me adaptando. Eu não vou dizer que eu não sofro. Eu sofro, né? Que eu tenho essa coisa sensível do peixes. Sinto falta... Quando eu estava no sul agora de férias, né? Que eu operei, tirei a vesícula e fiquei lá um pouquinho com casinha de mamãe, vovó, todo mundo família. Bom demais. Eu sofro para sair desse aconchego, sabe? Foi difícil até agora. 20 anos depois dessa função toda de sair de casa. Mais de 20, né, gente? Um pouquinho mais. Eu ainda fico sensibilizada, sabe? Me dá um aperto. Tem câncer nesse mapa? Pois é. Tem peixes. Eu não sei o que me deixa assim, mas eu sou um pouco assim. Eu fui ficando cada vez mais família. Quanto mais o tempo passou, sabe? Tem câncer aí, né? Não tem nada. Mais do que isso, a gente não pode esquecer que o sol e a lua da Cris é em Libra. Então, para ela, as relações, elas são muito importantes. O meu mapa astral, ele é de um lado só. Isso, para o outro. Olha como ela sabe tudo no mapa dela. Eu sei. Ela está dando spoiler do que eu ia falar. É, ela está. Eu estou ligada, gente. Vocês não estão entendendo. Eu conheci meu atual namorido nessa brincadeira de mapa astral. Como assim? Falar de astrologia. Eu sou. Ele sabia, né? Que... Não sabia que eu gostava, mas sabia que poderia funcionar. Aí soltou essa de... Ah, que signo. Começou com a história do kite, né? Tá. Aí já chamou a minha atenção. Aí quando começou a história da astrologia, esse papo, aí a gente foi para o zap. E aí, né? Essa brincadeira está há quatro anos juntos. E qual que é o signo dele? Ele é sagitário. E o ascendente. Com peixes também. Ah, então. Olha só. Isso fala muito das sinastrias. Porque para um casal funcionar, para a astrologia, é muito importante que tenha esse tipo de compatibilidade. Então, um ascendente do mesmo elemento. Então, vamos supor, se ele tivesse o ascendente dele em câncer ou em escorpião, só por isso já daria uma liga. Tendo o mesmo ascendente, peixes, e ainda mais, peixes que é um signo que adora o amor, adora o colo, o afeto, o cuidado, adora se sentir nutrido, amado. Então, essa configuração traz também para você, Cris, a necessidade desses relacionamentos sinceros. E eu acho que a primeira oportunidade que a gente tem de viver relacionamentos sinceros é dentro da nossa família. Ou pelo menos deveria ser, né? É. A gente sabe que nem todo mundo tem... Nossa primeira experiência, né? Que a gente vivencia o amor, de fato. E você falou de câncer, mas eu acho que o lance do Libra, eu costumo falar que a gente se conhece através do outro, né? Isso é muito Libra. Isso sou muito eu. Eu cada vez evoluo mais e me autoconheço e me reconheço através das relações que eu tenho. E amadureço, inclusive, por conta das relações que eu tenho. Não é uma coisa só para dentro. Só a vontade. É dentro, mas é de fora e dentro e para fora. É um movimento, entendeu? Precisa ter esse bumerangue, né? Com o outro. É. Libra, Flavinha e Cris, vocês devem já ter ouvido falar disso. A Cris sabe com certeza. É um signo que não nasce para ser só. O Libriano que estiver nos ouvindo agora ou nos vendo... Atenção, hein? Atenção, se sua vida está estagnada afetivamente, se você é uma pessoa que não se relaciona com o mundo, alguma coisa precisa ser modificada. Porque a gente nasce com o signo para cumprir a missão daquele signo e Libra nasce para nos ensinar a arte das relações. Então, isso é muito legal, porque vai fazer com que a gente preste atenção em empatia, compaixão, resiliência, afetividade, diplomacia, harmonia. Eu fico só numa dúvida aqui, Cris, e eu queria que você esclarecesse isso para a gente, né? Porque melhor do que ler nos livros é entender como é que isso funciona na prática. Então, eu vou dizer o que os estudos astrológicos dizem e você me conduz, se é assim ou não. Eu acho legal que o começo do meu mapa astral é fofésimo, mas aí... Aí ele evolui. Aí ele vai evoluindo. Aí ele evolui. Abafa. Vamos indo devagar e sempre. A lua e o sol num signo significa que a gente tem muito daquela potência, daquela energia, e às vezes isso pode ficar de uma maneira desequilibrada. Uma das coisas que pode desequilibrar o signo de Libra é ele se perder no outro. Esquecer de si mesmo. E olhar só para as necessidades dos outros, o que é bom para o outro. Isso rola com você? É assim ou não? Isso já rolou muito. Inclusive, eu acho que eu já perdi alguns aninhos aí que eu poderia... Não digo perder, porque eu não gosto de falar isso, porque eu acho que a gente sempre ganha alguma coisa e aprende alguma coisa com o que a gente vivencia, né? Seja para o bom, seja para o ruim. Mas eu acho que sim, o Librando tem essa mania. E eu ainda tenho o Peixes, que me deixa mais fluida no outro, né? Sim, escorregadia para o outro. Então, mas isso foi uma construção também de primeiro perceber isso e entender quando eu estava perdida e quando isso me fazia mal. Porque às vezes não faz mal, às vezes potencializa coisas legais que você tem, né? Mas a partir de que momento isso não me faz mal e a partir de que momento eu me perco de mim nesse processo? E aí eu acho que é todo um processo mesmo de amadurecimento e autoconhecimento para você definir os seus contornos e entender que você não precisa se perder de você para você estar ali com o outro e ter parceria, enfim, e potencializar a relação. E eu acho que hoje aos 41 eu tenho isso mais tranquilo, eu sofro menos com isso. Eu me perdi e ficava meio, ah, cadê? Até para me resgatar, sabe? Vendo você falar e assim até te percebendo na comunicação, você parece ser uma pessoa muito mais astrologicamente falando, tá? Uma pessoa mais dura, mais dura que eu quero dizer assim, não tão sensível. Como a astrologia mostra. Isso porque o seu sol, apesar de estar em Libra, está na casa 8. Ai, André, o que isso significa, né? É, entram as casas com essa complicação. Agora eu já não entendi mais, já me perdi de mim mesma. André, pelo amor de Deus. O nosso mapa é dividido em 12 casas e a gente tem lá todas as constelações. E a casa 8 é uma casa natural de escorpião. Então ela é a princípio regida por escorpião, mas no seu caso está Libra lá. Casa 8 é a casa do mergulho no mais profundo do eu. Você nasceu para mergulhar profundamente em si mesma. Isso te dá também uma capacidade de transformar e se regenerar muitas vezes na vida. Então provavelmente você já deve ter situações, ter tido situações do que a gente chama ir para o fundo do poço e voltar. Ir para o fundo do poço e voltar. Por que eu estou falando isso, Flavinha? Ela tem Sol, ela tem Lua e ela tem Plutão na casa 8. São três planetas, claro, Sol e Lua. Na mesma casa? Na mesma casa. Caramba. Sol e Lua não são planetas, são luminares, mas simbolicamente na astrologia a gente chama de planeta. E esses três planetas, eles falam muito de uma personalidade forte, que sabe o que quer, que por mais que muitas vezes acabe se perdendo na vontade do outro, na nutrição do outro, quando tem consciência do que precisa ser feito, do que precisa delimitar, do que precisa conquistar, ninguém tira isso de você. Você tem um poder pessoal muito grande. Se a gente for falar de vidas passadas, você com certeza já pode ter sido uma curadora, você pode ter sido uma benzedeira. Sabe alguém que promovia curas espirituais nas pessoas? Legal. E por isso que você também é uma pessoa tão interessada no misticismo, nessas coisas esotéricas e terapia a vida inteira. E natureza também, não tem? Adoro. E a minha conexão com a natureza é especial, especialmente depois que eu comecei a fazer kite, que a conexão ficou mais profunda, né? Literalmente, né? A gente vai pro alto mar, enfim, e aí é uma perspectiva diferente também da natureza, né? É você entender que você faz parte, né? Assim, na prática. Parte numa parte muito pequena. Não, um grãozinho de areia. Você entender essa sua pequeneza e, ao mesmo tempo, tem um filósofo, um pensador, né? Das estrelas, o Carl Sagan. Maravilhoso. Ele já dizia, a gente é poeira no cosmos. Mas, ao mesmo tempo, a gente é espectador e a gente faz parte disso tudo, né? E co-criador, né? Exato. Somos semi-deuses nesse sentido de co-criar, de participar. O homem tem essa capacidade de participar, transformar, e é uma pena. É, com a nossa inteligência, que pode ir tanto pra cima quanto pra baixo, né? Pois é. Com os nossos desejos muito loucos, às vezes, e egoístas, né? Agora, egoísmo não cabe no teu mapa, não tem nada a ver com você. Não. Você é uma pessoa que realmente é muito generosa. Eu aprendi a ser mais egoísta, digamos assim, ao longo do tempo também. Porque esse negócio que você falou, realmente, muitas vezes eu renasci das cinzas, assim, sabe? A fênix, assim. E, às vezes... Eu tô lá no chão e eu volto mais forte. E, às vezes, ninguém nem percebe. Porque, às vezes, é um processo muito... Interno mesmo. Interno dela. Até essa coisa de nervosismo, de programa ao vivo, as pessoas falam, nossa... Eu falo, nossa, eu tava nervosa. As pessoas falam, da onde que tava nervosa? É muito louco, as pessoas têm a tendência a não perceber quando eu fico nervosa. Ou eu tenho a tendência de não demonstrar. É que a gente conversando e fazendo uma busca aqui sobre a Cris, aí tem, né? A Cris já fez salto a 106 metros de altura na África, kite surf, snowboard, stand-up. Acho que foi a coisa mais tranquila que eu pesquisei. Eu quase morri afogada, porque eu fui velejar lá no Espírito Santo. E eu acho que esse ciclone que tava rolando aqui meio que deu uma assoprada pra lá. Eu já velejei nesse lugar onde a gente foi velejar ontem. E era tranquilinho. A gente velejou com pipa grande. Fizemos 25 quilômetros. Foi lindo e tranquilo. Ontem eu entrei... Mar brabo. A primeira eu fui estilingada pra frente, assim. Falando, uau, é bom que vai... Estão gravando, né? Vai aparecer o voando, uuuh! Aí eu caí. No que eu caí, enrolou a pipa, né? Ficou lá no meio das ondas e o mar tava perigoso. O que o salva-vidas, antes da gente entrar, falou, não entrem, não deixem ninguém entrar. Porque tá perigoso, tá com correnteza, tá ruim. Pode até não parecer pra vocês aí, vocês vão entrar de kite, mas tá ruim. Fica ligado. Fiquem ligados. E a gente meio que... Ah, eu tava super empolgada, né? Vou velejar, velejar. Menina, entrei lá. Quando entrei, foi sinistro, assim. E essa coisa do kite ficar enrolando, ficou me puxando pra baixo. Eu tive que dar umas duas respiradas na segunda. Eu falei assim, olha, se eu continuar sendo puxada assim, vai ficar ruim aqui. Aí eu soltei pra eu ser puxada pro kite, pra eu poder dar pé. Que aí quando dá pé, tudo melhora, né? Quando eu saio debaixo da água, tudo bem. Mas talvez por isso é difícil acreditar ali, né? E ninguém percebeu ontem. O pessoal falou, ah, a gente viu que você deu uma subida. Mas aí a gente viu que você respirou. A gente ficou esperando pra ver. Porque a gente sabe que você sabe velejar. A gente foi ver como é que era. E na hora você ficou com medo? Um pouco. Mas assim, eu achei que tava sob controle que dava pra... Se eu, claro, percebesse que eu tava começando a ficar feio o negócio ali pra mim, eu ia fazer assim. Já fiz algumas vezes. Quando no kite volta e meia, a gente passa uns perrengues, né? Mas eu falei, gente... E o medo de entrar ao vivo. Depois que eu me liguei do ciclone, eu falei, foi isso, né? A condição tava muito louca. E a gente entrou porque a gente queria muito gravar e velejar e fazer, enfim. Teve algo que deu muito medo, Cris? Porque assim, tá até difícil de acreditar que essa mulher fica com medo de entrar ao vivo. Não, eu tenho medo de várias coisas. É que eu trabalho ele, assim. E como eu falei, as pessoas não percebem muito quando eu tô tensa. A primeira vez que eu entrei ao vivo na Globo, eu quase infartei, né? Você pode imaginar, porque a emissora anterior dava traço. Aí, de repente, você realiza que você vai entrar ao vivo pra milhões de pessoas. E até hoje, dependendo do programa, dependendo do entrevistado, de com quem estou... Nossa, você entende, pois é. Claro, nenhum jogo tá ganho, eu acho. Nunca. Ô, Cris, qual foi a pessoa que você entrevistou que mais te intimidou no sentido antes de você entrar? Que você falou assim, nossa, vou entrevistar essa pessoa. Não vou te dizer nem que foi entrevistado. Mas quando eu fui pro Jô, eu fiquei muito tensa. E esses dias ele faleceu, enfim, que Deus o tenha. Deus está em ótima companhia. Deixou um legado bonito, né? Lindo. Ele era maravilhoso, né? E eu tava, enfim, fui rever, né? A minha entrevista e eu tava, assim, nervosa. Dá pra perceber pela minha cara no início, assim. Mas aí também a capacidade lá em... Um minuto ele deu uma amolecida no clima, porque ele era maravilhoso pra deixar você à vontade. E aí eu já tava no programa. Quando acabou eu falei, ai, gente, acabou. Acabou, mas já tava tão legal. Você tem ídolos no esporte? Sempre teve? Eu tenho alguns ídolos, assim, alguns vivos, outros que não mais. Mas sobre intimidações, assim, entrevistas ou pessoas que intimidam, o William Wack com certeza foi assim. Eu cheguei, mas não por ele. Muita gente falava dele pra mim. E aí se eu me deixasse levar, a gente não ia fluir no trabalho, né? Então eu cheguei, assim, meio intimidada, mas tentando espantar. Porque eu tenho muito isso também. Não sei se dá pra ver no mapa. Essa coisa de, ah, o cara é grande. Eu não vou me intimidar. Sabe, assim... Você só é de casa 8. Poderoso. Você é uma mulher poderosa. Eu não tenho esse negócio. Ah, eu vou ficar, vou travar. Eu não travo. Eu posso até ter medo. E ficar intimidada. Mas você enfrenta. Mas eu consigo enfrentar. E me conta uma coisa. E já teve pessoas que você entrevistou e que... Não precisa dizer nome, claro. Mas que você... Do esporte, né? Que é a sua... Onde você... É, onde você navega. E teve alguém que você já entrevistou? Que no estúdio não rolou, não foi legal? Como é que é isso pra você quando acontece? Ai, olha, aí é realmente um teste pra capacidade de improviso da gente, né? Porque como eu tenho essa coisa da empatia... Quando eu vejo que a pessoa tá nervosa ou tá travada por algum... Sei lá, motivo que seja, eu fico querendo ajudar. De alguma forma, sabe assim? A Cris é igual assim, o mar derruba. Ela dá duas respiradas pra fora. Isso! E pega a gente... E vamos de novo. E pega o convidado aqui e leva. E vai sair da água assim plena. E ela... Ela é... Ela é o que... Ela é o que... Ela é o que... Ela é o que 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 é. Ela é o que é o que é o que é. Ela é o que 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 é. Não é, Cris? Ô, Flavinha. É o ao vivo que deixa a gente assim. E depois que a gente fica fazendo programas ao vivo, é difícil fazer gravado, né? Hoje eu prefiro mil vezes. Eu também, porque demora gravado, né? Repete, repete, repete. A gente fica... Aí você faz ao vivo, você fica um pouco sem paciência. Mas... Tudo bem. Tranquilo também, né? Aí você relaxa, né? Porque o ao vivo é bom. É bom que sempre tem essa tensão do ao vivo. E é bom por um lado, mas por outro... Ela gosta da adrenalina. Eu gosto, é. Tem isso. Você tem Mercúrio de casa 9, e isso te dá... E Marte também de casa 9, ou seja, os esportes radicais desde sempre devem estar na sua vida. Ou esporte desde muito cedo. E a necessidade de querer ser nômade, de querer conhecer outros países, outras culturas, de ser assertiva, de ser objetiva. Porque, olha, é difícil um mapa desse, com tanta água, com tanto libra, a pessoa conseguir ter um... Objetivo. É, de ser prática, objetivo, e você consegue isso, porque você tem muitos planetas em virgem. Então, te dá essa capacidade de realizar e não só de sonhar. Sim. E a gente tava falando de coragem, né? Que você é uma mulher corajosa e muito poderosa. Como que é lidar num ambiente que é, até então, considerado predominantemente masculino? Como é que é essa mulher poderosa chegar? E quais suas percepções sobre isso? Ah, também elas foram evoluindo ao longo do tempo. Se você me fizesse essa pergunta, sei lá, 10 anos atrás, se eu sofria com machismo no meu ambiente de trabalho, eu te falo, imagina, tô aqui, vivi, venci, tô aqui trabalhando junto com todo mundo. Eu me fazia de louca pra isso, sabe? Mas aí você vai envelhecendo, vai estudando. Amadurecendo. É, amadurecendo, vai entendendo melhor. E às vezes quando são jovens, né, muito jovens ali na carreira, a gente nem percebe também, né? Exato, eu era um rolo compressor, um trator, eu ia, porque eu tinha um objetivo muito, né? Na verdade, assim, eu sempre quis fazer jornalismo, né? Porque quando eu fui fazer vestibular, eu pensei, o que eu posso fazer que não tenha rotina? Tá, é, porque você não gosta de rotina, né? Você falou que é muito marcado aí, né? Isso, é. Essa necessidade... De mudança, de novidade. E essa coisa do... da adrenalina também, sempre foi. Eu saí de casa com 18 anos, me joguei no Rio de Janeiro, fazer faculdade lá, por conta de um namorado que eu tinha, carioca. Eu falei, vou fazer, vou me jogar. Essa coisa do libriano, de ser indeciso, eu tenho isso pra coisas... Ah, é, que cor de blusa, que cor de capinha de celular, sabe? Pra coisas mais cotidianas, mais simples. É, mais fúteis, digamos assim. Agora, pra grandes coisas da vida, eu nunca tive isso porque eu sempre tive um... Apesar de me perder pelos outros, eu sempre tive uma diretriz, um foco muito... Você é muito focada. Assertivo, porque eu tenho vontades muito claras, assim. Eu não sou uma pessoa de, ah, eu não sei o que eu gosto, eu não sei o que eu quero. Eu sei muito o que eu gosto, eu sei muito o que eu quero e como eu me sinto bem. E o meio do céu, no nosso mapa, é um lugar de muita influência na nossa personalidade. O meio do céu fala muito de como nós vamos conquistar a vida, de como nós vamos criar, conquistar nossas metas. E o meio do céu, no mapa da Cris, está em Sagitário. É a pessoa que tem disposição pra vencer, é a pessoa que não se deixa intimidar pelas aventuras. Pelo contrário, abraça a vida pra chegar longe, com ambições, no sentido mais positivo da palavra, grandes. Então, eu acho que você, desde cedo, deve ter tido essa... O seu espírito, sua alma te guiando pra isso, né? E, por outro lado, o Sagitário é muito livre. Então, você precisa de uma liberdade pra criar, pra fazer, pra acontecer. Então, isso também te dá uma dificuldade de lidar com aquela rotina sempre muito quadradinha. É, mas ao mesmo tempo eu preciso ser organizada. Sim. Eu acho que eu tenho uns virgens aí no meu mapa astral. Tem, tem vários planetas em virgem. Isso, eu não fico confortável, por exemplo, de sair vivendo a vida loucamente sem um mínimo de planejamento, meu amor. Isso, tá certo. Não me convide pra isso. Porque eu sei que vai dar trabalho depois, se eu não planejar nada, ainda mais com o filho. Muito bom, não, muito bom. Posso aproveitar esse gancho? Minha disciplina é minha liberdade, já diria Renato Russo, né? Minha disciplina é liberdade. É, disciplina é liberdade. E depois de vir a Noma de nível motorhome, eu tive a comprovação de que é muito isso mesmo, sabe? Pra você ser livre e ter sua vida do jeito que você quer que seja, né? Pra você desfrutar do jeito que você quer, plenamente, da forma como você gosta, você tem que ter essa construção de trabalho. Então, eu sempre fui muito essa formiguinha ao mesmo tempo. De trabalhar muito. Eu preciso construir isso aqui, de trabalhar muito. Trabalhei muito. Agora, graças a Deus, estou na Band. A Band é uma maravilha, você trabalha feliz, né? Também concordo. As pessoas abraçam suas ideias, é lindo, maravilhoso. Enfim, mas eu trabalhei muito, assim, disciplina, pá, 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 sol a sol. Sabe, feriado, fim de semana. Porque era a construção da minha carreira. E eu tinha isso muito forte. É, mas eu acho que isso... E nesse meio tempo, sempre vivendo muito, absorvendo todas as experiências. Porque senão, onde não há tesão, pra mim, não há vida. O meio de sair em Sagitário tem que ter tesão em tudo. Tem que ter. Alegria, motivação, otimismo. Você deve ser uma pessoa otimista. Você deve ser uma pessoa que as pessoas procuram pra beber desse otimismo, dessa alegria. A Flavinha tinha uma pergunta pra te fazer. Não, eu queria que a Cris falasse justamente sobre a temporada nômade, né? Ela viajando de motorhome. Você deu pensamentos, hein, Flavinha? Não, eu não podia deixar... Eu ia fazer essa pergunta também. Eu não podia deixar esse gancho escapar. Foi maravilhoso. A temporada nômade chama muita atenção, ainda mais no Brasil, né? Que pouca gente se aventura. E aí, assim, foi você, Cris, Caio e Gabriel. E Gabriel, fomos os três. Porque senão, né, não iria ninguém. Porque família, né? Olha lá, família, né? Família, claro. E fomos os três. O Gabriel foi a época da pandemia. O Gabriel tava estudando online. Foi 2020. É, ou seja, abriu-se uma brecha. Aham. Falei, porque antes não dava. E o Gabriel voltou a estudar agora. Presencial. Presencial, porque ele sentiu falta, depois de dois anos, de socializar mais e tal. Mas foi perfeito. A gente ficou um ano e pouco nessa experiência. Nossa, que demais. E assim... Brasil todo, Cris. Não deu tempo, porque a Band me chamou antes. Mas eu tava rumo ao Nordeste, assim, ó. Tá. Já tava aqui no Sudeste. A gente ficou muito no Sul e no Sudeste. Porque tem mais coisas que eu descobri na vida da estrada. Aqui no Brasil tem muito mais estrutura no Sul. O Nordeste eu não posso falar, né? Desculpa se eu estiver sendo injusto o pessoal do Nordeste, que eu amo. Mas é porque eu não cheguei a subir pra lá de motorhome. Mas pra onde eu fui no Brasil, o Sul, assim, Rio Grande do Sul, Santa Catarina... Quanto tempo durou? Melhores lugares. Que a gente ficou rodando... Isso. Um ano e pouco. Sem voltar nenhum dia pra casa. A gente não tinha casa. A gente... A gente começou nessa função Airbnb, ou, né, genéricos de Airbnb. E aí depois a gente evoluiu um pouco mais, porque eu ficava apertada no carro. Eu queria descansar melhor e tal. Eu falei, por quê? Aí comecei a pesquisar valores, organizada. E sou sempre eu que boto na planilha, tá? A Virginiana aí, um pouquinho de viz. Um pouquinho de viz. Gente, eu acho que dá pra gente comprar um motorhome, ficar tranquilo na estrada, enquanto a gente vai de um lugar pro outro. Pode ser interessante essa experiência. Aí o Caio Sagitariano topa todas. Que deve amar viajar. Ama muito, né? Tanto quanto eu. A gente fecha muito em viagens, esportes e afins. O Gabriel Geminiano, com Capricórnio. No início ele se empolgou muito, mas ele foi o primeiro a achar um saco. Porque Capricórnio gosta de ficar. Foi o primeiro a desistir. Ele gosta do canto dele, né? Do canto dele, é isso mesmo. E ele tá com 13 anos, né? Tava o quê? Com 11. Tava menorzinho, mas... Levou um pré-adolescente com o motorhome, Cris. Até que ele é muito bonzinho, vai. Ele ficou de boa. Só no fim, assim, que ele já tava... Acho que ele deu graças a Deus que a Band me chamou. Foi ele. Ele ligou pro Johnny. Foi ele, foi a energia dele. Alô, Johnny. Não, mas... Ele falou, liga pra minha mãe. Não, e quando me ligaram pra Band, eu tava em trânsito. E a primeira reunião que eu fiz com o Zimmer, ele beijo. Zimmerle, que eu chamo ele de Zimmerle, a galera se zoa. Eu tava no camping. Cabelos ao vento. Eu falei, cara, tô aqui, ó. Ó meu motorhome. Deixa eu ver teu motorhome. Aí eu virei. Olha aqui, essa daqui é a Wanda, né? Que ela tinha nome, lógico. Tá, maravilhoso. Aí ele, então, vamos sair da Wanda e vamos voltar pra São Paulo. E eu, ai, não quero. Mas aí não deu. Foi uma proposta irrecusável. Graças a Deus que eu aceitei, que eu tô muito feliz. E hoje Cris mora na Wanda. Brincadeira. Fiquei um tempo na Wanda, mas a Wanda, infelizmente, ia ficar muito tempo parada. Porque agora eu sou uma nômade de avião. Porque eu não deixei de ser nômade, né, gente? Eu continuo rodando muito, assim. Eu só... E é tão bom viajar, né? Mudei um pouco o foco. Aí eu amo. Eu vou te falar que, assim, não sei se tá aí no meu mapa, mas se eu fico muito tempo num lugar, eu começo a deprimir. Mas é, o meio do céu é o insagitário. Ou seja, precisa da movimentação. Precisa da mudança. Precisa descobrir coisas novas. Agora, tem uma coisa, Flávia. Começou... Agora vai começar... Vamos falar um pouquinho. Tava muito fofo. Tava muito fofo tudo, né? Cris, você tem Vênus em Virgem. Coitados dos meus companheiros. Pois é, exigente. É, né? Por essa estrada do amor aí. Pois é. Exigente. Uma pessoa que muitas vezes precisa tomar cuidado pra não racionalizar muito a relação. Sim. E às vezes você pode pesar um pouquinho, né? Porque a gente sabe. Eu sou virginiana, eu posso super falar mal de virgem. É verdade, você tem licença poética. A minha mãe é virginiana, eu posso super falar mal de virgem também. Então temos, temos. Tá tranquilo. Virgem é um signo... Chato, né? Difícil. Chato. Porque presta atenção aos detalhes. É crítico, analítico. E aí pensa, Vênus. Vamos falar pros nossos ouvintes e quem tá assistindo a gente agora pelo YouTube pra comentar aqui se é o virginiano. Virginianos não vão embora, virginianos. Fiquem. Queridos virginianos, a gente ama... A minha mãe é virgem. Eu amo virgem. Mas são chatinhos. São. É tudo nos mínimos detalhes. Críticos, como a Cris falou. E eu sou essa chata aí. Nas relações? Sim. Vocês reconhecem isso? Reconheço muito. O que você acha que você é mais chata na relação, por exemplo? Eu sou... Ah, eu fico querendo consertar a pessoa. Ah, isso é muito virginiana. Às vezes eu perco anos fazendo isso. Coisas que eu aprendi ao longo dessa vida. Não se demore. Entendeu? Porque você não consegue consertar. O conserto só acontece se o outro quiser que aconteça. Exatamente. A pessoa tem que querer. Você tem que ver um potencial. Uma vontade de transformação nessa pessoa. Pra que aí talvez algo aconteça. Mas não vai vir de você. Né? Mas eu tenho essa coisa. O Gabriel, meu filho é maravilhoso, né? Ele me chama de... Do quê? Vai, conta pra gente. Quando a gente começa... Quando eu fico chateada com ele, né? Me chama de rapper. Ou de palestrante. Ai! Porque eu começo. Nananana, 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 nananana. Porque, Gabriel, nananana, nananana. Trezentas vezes a mesma coisa. Ele, tá bom, mãe. Eu já ouvi isso várias. E eu sou essa. Tá. E eu tento me controlar, vai. Mas é porque... Mas eu tenho essa tendência. Virgem. É esse virgem desgramado aí, Vênus. Virgem é um signo que busca uma perfeição que não existe. Que idealiza muito. Que idealiza demais. Olha, eu já caí. As minhas maiores ciladas que eu caí foram por conta da... E também uma construção social, né? Que recai muito agora falando nós mulheres. Que recai muito sobre a mulher. Essa coisa do gênero, né? Da idealização romântica. Da relação. Então, muitas vezes mais jovem eu me vi idealizando pessoas. Acreditando nessa idealização. E me ferrando muito por isso. Por tentar enxergar de outro jeito. E porque quando a gente é mais jovem também, tem a imaturidade, né? Exatamente. Tem a falta de vivência, de experiência. Você quer transformar o outro. Você acha que você consegue. Né? Tem, claro, toda a questão familiar também. De carmas envolvidas aí, né? Sim, sim. Eu tenho uma questão de pai também. De pai ausente. Que é óbvio que isso se reflete nas relações. Enfim. E você tem que tomar um cuidado pra não projetar esse pai. Nos homens com o que você se relacionou. É, mas eu tive muito isso. Você sabe que muitos anos de terapia me fizeram entender que eu tinha muito... Você faz terapia ainda, Cris? Faço. É? Menos do que antes. Mas eu gosto muito de fazer terapia. O que que te levou a fazer terapia? Inclusive, a minha terapeuta, ela é filha da minha astróloga kármica. Uau, que legal. Que eu te falei que eu fiz uma pastral kármica. Sim, 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 sim. Mas a terapia é grandes crises, né? Assim, relações pesadas, tóxicas, que eu tinha que sair. Eu sabia que eu precisava sair, mas que eu não conseguia sair. É. Olha só, você tá me dando a oportunidade de falar uma coisa importante do seu mapa. É, porque você tem Saturno, passando pelo signo já de Libra, mas na sua casa sete. Então, onde a gente tem Saturno, Cris, é onde tá o nosso nó kármico. É onde a gente tem um compromisso muito forte, muito poderoso, mas muitas vezes sofrido. Porque Saturno é o planeta que nos ensina o limite, é o planeta da castração, é de colocar em contato com a realidade nu e crua. E ele está na casa, no seu mapa, das relações. Ah, por isso que eu evoluo tanto através do outro. Exato, através. A responsabilidade que você cria ao estar no mundo do outro é muito significativo pra você, né? É. E o quanto pode ser pesado, porque Saturno fala de um desafio que você traz. Então, nos seus primeiros anos, quando você é mais jovem, isso vem de um jeito, né? Então, você topa tudo, você entra, você acredita, né? Se joga, se ferra. Se joga, se ferra. E se joga de novo. Isso. Se ferra de novo. Isso pode trazer relações tóxicas pra você, por exemplo. Você sendo tóxico com o outro. Então, acho que a maturidade, né? E de fato, você falou dos 40 anos. Na astrologia, a gente vive muitos ciclos transformadores. O primeiro ciclo de grande transformação é os 27, 28 anos. Que eu fui mãe. Eu fui mãe aos 28. Tá vendo? Do retorno do Saturno. Olha que legal. Bem no meu retorno. E depois a gente passa por outras, né? Mas a outra significativa virá aí pra você logo mais aos 42, 43 anos. A gente vai ter que fazer uma segunda rodada pra Cris contar. Tá vindo, exatamente. Então, esse ciclo de urano, que é urano oposição ao urano no nosso mapa, é um ciclo de libertação. Aí nasce o segundo tempo da sua vida. Ai, que lindo. Onde você passa a viver aquilo que é importante pra tua alma, pra você. Você deixa de viver a vida que criaram pra você. É muito legal. Isso aos 42? Aos 42. Mas eu já sinto vindo muito isso. Porque eu tenho cada vez mais uma coisa de eu não permito mais. Sabe assim? Sou eu agora. Sou eu. Eu que controlo. Eu vou viver a vida que eu quero. As rédeas são minhas agora. Isso é muito claro pra mim hoje em dia. E eu não sofro mais com isso. Eu sofri muito já com isso. Você imagina. Não é só questão afetiva de relacionamento amoroso. Não, no sentido. Familiar, em todos os sentidos. Com filho, culpa. Enfim, tudo. Tudo, né? Relacionamentos em geral. E você falou uma palavra, né? Culpa. Culpa é a palavra mais presente quando a gente fala de Saturno. Porque Saturno nos pede responsabilidade e nos mostra o peso das nossas escolhas. O quanto a gente interfere no nosso destino. E ao mesmo tempo, ele traz um excesso de culpa. E como você tá com esse Saturno na sua casa sete? As suas relações quando você não vive pro outro. Pode pensar assim. Acho que isso já mudou agora. Mas é um traço do teu mapa. Ai, mas eu não fiz tudo que eu podia pra ele. Ah, mas eu não atendi as necessidades dele. E isso vai gerando uma culpa. Como se você fosse o monstro da história. É, só que eu aprendi que eu preciso também botar a máscara em mim. Isso. Porque senão eu vou me sentir culpada por não estar fazendo por mim. Esse foi o grande aprendizado. Eu acho que a grande missão da minha vida no meu mapa astral é essa. É aprender a... A se salvar. O negócio é comigo. É. É não terceirizar. Não ficar culpada porque eu tô sendo egoistinha. Porque não é egoísta no mau sentido. É no bom sentido. É, claro. É de criar um eu. Uma identidade. Exato. Se colocar em primeiro lugar, né? Se colocar em primeiro lugar. E falando em identidade, eu daqui a pouco vou falar de uma questão que eu vi aqui no seu mapa. Em leão. 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 Vou contar isso pra você. Surpresa pra mim. Mas antes de falar isso, Flavinha, como é que faz pra audiência conversar com a gente? Interagir? Aqui pelo chat pode mandar as perguntas, compartilhar. Aliás, até eu ia falar. Se quem tem 42 anos aí, ou tá perto de, ou já passou pelos 42, comenta, conta pra gente, né? Comenta aí, parceiros. Comentem aí. Claro que não é uma conta exata. Exato. Porque a gente tá falando de aproximação. Então, entre os 41 e 42 anos, o que pode ter acontecido ou está acontecendo com você? Fique atento e compartilhe com a gente. Compartilhe com a gente. E nos siga, óbvio, nas todas as redes sociais. Arroba Bandi Entre T. Arroba Oróscopo na Bandi. Arroba André Mantovani com dois N's. E agora da Cris. Qual é a sua roupa? Cris. Cris Dias. Com dois S's no final. Super fácil. Super fácil. Posso puxar um Mantovani Responde aqui? Pode. Pode. A Solange Guiusti. Você tem paranoias, Cris? Umas paranoias, umas noiazinhas, assim. Não. Nada, Cris. Ai, avião. Eu não gosto muito de avião. Esse negócio do ciclone, por exemplo. Ontem já quase morri afogada. Te deu uma encanada. Eu descobri que era o lance do ciclone, aí eu ia pegar um voo com o ciclone rolando. Eu fiquei um pouco encanada. E como é que eu faço pra melhorar isso? Vou me informar. A minha ciclone vai acabar às dez. Acho que tá mais tranquilo. Aí eu fico noiada nisso, sabe? Mesmo você tendo toda essa coragem pros esportes radicais, avião é uma coisa que te dá uma... É, não gosto porque eu tô presa ali, não tenho o que fazer. Ela não tá em controle da situação. Mas olha, eu pelo menos nunca passei grandes perrengues em voos. Mas qualquer perrengue, por menor que seja, eu fico também. Eu também. Fica atento. Qualquer chacoalhada mais assim, eu falo coisa esquisita. Mas a Solange Guilch está falando aqui. Sou de escorpião com ascendente em Ares. Sou paranoica em dobro? Claro. Alô, Solange! Ei, Solange! Olha, se a gente fizer um ranking dos signos mais paranoicos, inclusive eu já fiz lá no meu Instagram. Só você entrar lá pra acompanhar esse ranking. O primeiro, sem dúvida, é escorpião. Sério? Ah, deve ser por isso. Eu tenho uns escorpiões aí no meu lado. Tem, tem planetas de casa oito. Ela tem a casa oito. É a casa oito. É. Ficava comigo. Na verdade, a persecutoriedade de escorpião, ela é grande. Então isso pode virar uma paranoia. Será que estão querendo me ferrar, me derrubar? Será que falou isso pra mim nas entrelinhas? E Ares também é assim. Só que Ares é mais explosivo. Então Ares sempre acha que alguém está sendo o oponente dele. Está disputando com ele. Então isso acaba trazendo aí uma pessoa que tem o Sol em escorpião e ascendente em Ares. Claro que vai ter que prestar atenção nessa questão da paranoia. Sem dúvida. E Cris estava falando muito da família, né? Sou super família. A Irani Cines. Amo um romance. Amo a minha família. Sou de gêmeos. Tem a ver? É meio apaixonada, Irani. Pois é. Nem sempre o nosso signo vai responder todas as questões que a gente tem vontade de saber. Mas eu acredito que no mapa dela tenham questões importantes em câncer, na casa 4. De repente até o próprio ascendente dela pode trazer essa necessidade. Então quando a gente fala de astrologia, óbvio que a gente busca entender a nossa personalidade pelo signo solar. Mas a astrologia, ao contrário do que muita gente pensa, busca a individualidade. Não existe ninguém igual a ninguém. Graças a Deus. Isso é maravilhoso. E o nosso mapa é a nossa impressão digital. Então o fato de você gostar da sua família e ter essa devoção por sua família, não se dá pelo sol. Mas por outros aspectos que a gente teria que olhar o mapa dela. Sem dúvida. E só a última aqui nessa rodada. Tânia Maria Ferreira Batara, ela é de câncer. E também, né? Já que a gente tá falando de família, ela super se dedica. É coisa de canceriano? Isso sim. Precisa prestar atenção num assunto que a gente falou hoje com a Cris aqui. O quanto isso é uma missão e ela não se perde nessa família. Porque é muito bacana você ser uma super mãe, cuidar de todo mundo. Mas é importante que você esteja bem, saudável, curtindo sua vida. Porque filho cresce, né? Depois daquela síndrome do ninho vazio. Exato. Vou fazer o quê? Quem eu sou, né? Isso. Então cuida sim da sua família, se dedique a ela. Mas não esqueça que você também tem uma alma, um destino e precisa cumprir coisas importantes. Isso aí. Se não volta na próxima vida aí, tendo que fazer tudo de novo. Exato. Não é nenhuma questão de, ah, eu só vou aqui dar um check. É necessário, né? É necessário pra se libertar. Gabriel te chamou de palestrinha. Ele me chama de rapper. Rapper palestrinha é maravilhoso. Eu conhecia palestrinha, rapper não. Mas você é super protetor, assim, dele ou não? Você... Não, tudo bem, Gabriel. Vai, vai, vai. Mas ele deve se sentir assim. Se ele tem a lua escorpião, que ela me contou. Mas ele é geminiano, né? Ele é geminiano com lua escorpião e o ascendente é capricórnio. Mas a lua... Mas às vezes parece que ele é mais velho que eu, às vezes. Eu chego assim, filho, quer ver uma coisa que rolou? A gente não conseguiu embarcar pra Montevidéu agora nas férias porque deu problema na autorização lá com o pai dele de Portugal. Enfim, uma questão burocrática lá. Aí, a Libriana, imediatamente eu virei pra ele e falei assim, Gabriel, vamos alugar um carro agora de Porto Alegre. São 11 horinhas. O que são 11 horinhas? Eu já fui de carro pro Uruguai. É uma reta, filho. Vambora, você vai dormindo ali. Ah, não. Que preguiça. Eu já tava com preguiça de voltar no dia seguinte se a gente conseguisse remarcar o voo. Aí eu falei, gente, realmente, nesse aspecto a gente é muito diferente. Mas quem tem o sol ou ascendente ou lua em capricórnio tende a ser uma criança velha, um adolescente velho, um espírito mais velho. Não é isso, Flavinha? É isso, eu sou capricórnio. Ah, meus amigos falam, ah, o Gabriel veio pra te dar uma freada mesmo. Eu sou capricórnio, mas eu tenho o meu ascendente em sagitário, que dá alegria. Ah, muito bem. E a minha lua em câncer, que assim, me deixa um pouco mais sociável, sensível. É, um pouco mais coração. Exato. Fofa, fofa. Você sente que você passa bullying com o seu signo? Eu sinto, por isso que eu já venho logo e já meto o ascendente e a lua. Na sequência. Pra dar uma equilibrada. Na sequência. É, porque todo mundo fala, ah, virgem é chato, mas capricórnio, todo mundo reclama, torce o nariz. Eu já falei pra você uma vez. Eu acho que não foi pro ar, porque a gente tava fazendo o piloto e tal, que dentro ali da redação do Band.com, a gente brinca que Mantovani deve ter um ex-amor de Capricórnio. Que ele tem problema em criança com Capricórnio. Ele mal trata Capricórnio. Não, não tem. Comenta aqui, quem tá nos ouvindo e é fã de Mantovani, segue Mantovani, isso não é verdade. Que Mantovani dá uma perseguidinha em Capricórnio. Pior que nunca tive um romance capricorniano. Mas tenho amigos capricornianos, minha mãe de Capricórnio, minha irmã de Capricórnio. E eu gosto da energia de vocês, já te falei isso. Porque Capricórnio ensina pra gente como é realizar as coisas. Como é não ficar só no mundo da imaginação, do sonho. Isso é legal pra caramba. Muito. Ainda mais pra signo que é mais flutuante. Tipo seu filho, seu filho, o Gabriel, que ele é de gêmeos com ascendente Capricórnio, é muito legal. Porque dá uma puxada pra terra. E ele vai realizar muito das ideias dele. E aí a gente só, voltando a falar da pergunta que a Flávia te fez, se você era muito... Superprotetora. Superprotetora. Eu disfarço a minha superproteção. Só que Gabriel, com luz escorpião, sente essa mãe protetora. Porque quando chega uma pessoa com luz escorpião pra ler o mapa astral, a primeira coisa que eu pergunto, sua mãe era uma mãe galinha com os pintinhos, então... Mas eu não sou a clássica galinha com os pintinhos. A terapeuta do Gabriel costuma falar, não, ele tem você como porto seguro. Ele odeia, quer ver? Tipo, a pior coisa da vida dele é te desapontar. Falar, credo, que horror. Eu nem sou, né? Mas, não sei, é porque a gente é muito parceiro também. Sempre foi muito a gente. Eu e ele, eu e ele. É filho único ainda, né? Então, assim, a gente tem muito essa coisa nossa. Você nunca teve vontade de ter outros filhos? Eu já tive, mas passou. Tá bom, Gabriel. E agora, também, com 41 pra 42, não lembro com quem que eu tava falando. Se der a vontade, tem que ser logo. Se não, né, querida? Quem sabe aí esse novo... Essa mudança. Essa mudança. Quem sabe. Mas, por ora, eu tô bem querendo realizar várias outras coisas. Até porque agora o Gabriel já tá entrando numa fase que vai te dar um pouco mais de liberdade pra algumas coisas, né? Já me dá, né? Claro que tem muito a questão das coisinhas que ele faz. Ele tá com 13, né? Então, ele tá no sétimo ano. Aí tem mil aulas, mil coisas, mil ferramentas que eu quero ofertar pra ele. Então, eu ainda vivo muito em função. Mas é um outro tipo de função, bem mais tranquilo, né? Você curte esportes radicais como você? Como eu não, infelizmente. Mas, ó, coisas incríveis que ele faz, que eu amo. Eu levo ele pra aula de baixo. Ele adora música. E aí, eu ficava lá de bobeira, né? Agilizando a vida, na uma horinha dele. Aí, o pessoal me notou ali. Tô fazendo aula de guitarra, violão. Olha que legal. Isso já tá tocando, Cris? Claro que não, né? Mas comecei agora. Comecei. Porque eu gosto dessas coisas nada a ver. Tava fazendo aula de cerâmica no início do ano. Muito bom. Aí, o Gabriel foi pra capoeira. Eu fico lá na capoeira, eles já tão me cercando. Ah, Cris, vem fazer. Porque, sabe que eu trabalho com esporte, né? Aí, a galera da capoeira já tá assim. Tá, mas você só vai ficar olhando? Falei, ai, gente. É que eu tive experiências péssimas com a capoeira. Quando eu era jovenzinha. Que eu, com 19 anos, tinha muita vergonha de entrar na roda pra jogar. Porque tinha umas criancinhas de 5 anos. Que jogavam muito. Já que já jogavam muito. Eu falava, gente. Me intimidou. E até hoje eu fico meio assim. E o Gabriel, ele é muito bom. Assim, ele começou há pouco tempo e ele já arrasa na capoeira. E eu fico tão intimidada ainda. Mas ele me leva pra esses outros universos, não tão radicais. Mas que eu adoro me aventurar. Porque eu adoro me aventurar. Muito bom. Eu resolvi ser jornalista muito por isso. Porque eu ia entrar nas histórias. Contar as histórias da vida das outras pessoas. E vivenciar isso. E eu gosto muito disso. Caio te acompanha no Esporte Radical? Caio aprendeu a velejar por livre e espontânea pressão. Com um Vênus em Virgem. Eu tentei botar todo mundo pra velejar. Tentei botar irmã pra velejar. Tentei botar outros namorados pra velejar. A Cris já... Gabriel pra velejar. Ainda tá no processo. A Cris já mandou um WhatsApp aqui que a gente tem horário marcado pra velejar com ela já. Ah, eu vou botar todo mundo pra velejar. Eu vou precisar de umas 15 encarnações. O Caio foi o único que aprendeu. E agora ele se diverte muito e me agradece, né? Eu vou precisar de umas 15 encarnações pra fazer qualquer esporte radical. Eu queria falar... Agora eu quero falar de você, Cris. Da história de Leão. Essa história eu fiquei curiosa, porque eu não tenho nada de Leão no meu mapa. Que eu soubesse. Então, a cabeça do dragão, que é muito sobre o nosso propósito. Onde eu tenho que chegar, está em Leão. Ou seja, olha que lindo isso, né? Você tem todo esse mapa de entrega pro outro, mas o seu compromisso maior é criar um eu. Uma individualidade, uma identidade. E ir para o palco da vida, ser senhora do seu próprio destino. Protagonista da minha própria história. Exatamente isso. Foi isso que eu te falei minutos atrás, que eu achava que era que... O grande karma a ser cumprido... Não é a karma que fala, não? Acho que é a grande missão, né? É que a gente também confunde muito karma com sofrimento. E não é essa... E não é a missão, né? É, a missão. Acho que a grande missão do meu mapa é... Pra dar o check mesmo é essa, né? Você pensava em ser famosa, conhecida? Não, nunca. Porque isso está no seu mapa. Mas eu nunca pensei sobre isso. Quando eu quis fazer jornalismo, eu quis muito porque eu queria escrever. Eu gosto muito de escrever. Eu queria escrever pra jornal, pra revista. Também uma outra época, né? A gente não tinha muita essa coisa de rede social, influencer e tal. E aí a TV caiu totalmente de paraquedas na minha vida. Porque essa cabeça do dragão, né? O seu nó do norte em Leão, na Casa 6. Isso traz muito do seu trabalho no palco, né? Na televisão. Mas eu gosto. Não foi uma coisa que eu... Me descobriram. Não fui eu que sempre quis isso. Isso não era uma coisa que eu tinha... Ambição nisso. É, uma ambição. Mas eu gosto. Tanto que eu amo fazer o que eu faço. Trabalhar com o que eu trabalho, né? Qualquer coisa que te leve a comunicar, né? TV, o rádio. Sim. Os meios de comunicação em geral. Eu acho que sempre vão te dar um lugar de destaque. Você nunca vai ser uma pessoa coadjuvante. Dentro do seu trabalho. Você nasce para ser rainha. Uau! Olha isso. Que coisa forte. Não, muito forte. É um poder, né? Olha que poder que nasce aí com você. É verdade. E que vem com você. E eu tô percebendo também aqui no nosso papo que vem tudo de uma maneira muito humilde. Muito tranquila. Né? Porque tem gente que tem essa configuração aqui. E qualquer configuração que a gente tem em leão, se a gente não tomar cuidado, nos engole pela arrogância. É verdade. Então, e eu acho até, Cris, que em muitos momentos você será testada a dizer assim, será que eu entro nessa armadilha ou não? Né? Então, que bom que você tem espiritualidade e o seu autoconhecimento para te amparar. É, que eu acho que é tudo muito fugaz, né? Eu costumo falar que a vida é uma roda gigante. Uma hora você tá lá em cima, uma outra hora você tá lá embaixo e não tem jeito. Isso vai acontecer com todo mundo. Então, não adianta, né? Você tá lá em cima cuspindo pra baixo, que uma hora você vai tá lá embaixo. É, não. E outro dia eu ouvi uma frase muito legal, né? As mesmas pessoas que você encontra na subida, você vai encontrar na descida. Exato. A gente tá conectado. Tá tudo interligado. É. Então, eu acredito muito nesse lance de energia. Eu acho que é isso. A gente planta e colhe aquilo que a gente planta. Acredito muito nessas coisas todas. Não faço isso tipo, ai, eu tenho medo de ser castigável, ser arrogante. Não, não. Não. Porque às vezes a gente precisa se impor também, né? Exato. E eu acho que o meu grande aprendizado é esse, né? De não ser, às vezes, humilde demais. Exato. Demasiado, sabe? Essa coisa do não saber dizer não, do... Delimitar o seu espaço. Eu tô nesse aprendizado. Cada vez mais. E isso faz um bem danado. Você tem uns rituais, Cris, assim, de saúde mental mesmo, assim, de... Não, só agora eu sou fiel muito mais aos meus desejos, muito mais do que os dos outros, assim, isso é... Tenho um alerta aqui vermelho, assim, sempre, né? Mas é uma coisa que eu tô fazendo cada vez com mais naturalidade, porque vai no... É porque também a gente... No flow da nossa evolução, né? A gente se condiciona muito, assim, de que, ai, pra ser legal eu tenho que dizer sim. É, e não necessariamente. Pra ser legal eu tenho que ser verdadeira. E ser verdadeira vai implicar fazer escolhas que vai haver o não, vai haver a renúncia. Você não pode abraçar o mundo com as pernas. É, é isso mesmo. A cada escolha é uma renúncia, né? Estou cheia de clichês, né? Não, eu acho que não é. Mas tem alguns clichês que, de fato, né, são reais, né? Eu acho que o óbvio precisa ser dito, muitas vezes, né? É, eu acho que isso funciona, é muito verdadeiro, assim. A cada escolha é uma renúncia. Olha, pra gente terminar aqui o nosso papo... Ai, já, gente! Já, passa rápido demais o nosso bate-papo. Eu acho que... Eu adorei essa história da cauda do... Da cabeça do dragão. Da cabeça do dragão em leão, sério. É, muito legal. Pra mim agora foi assim, ó... Aliás, trouxe o meu livro pra você. Oba! Tá aqui, ó. Os astros guiam o seu destino. Tá aqui. Eu vou autografar pra você daqui a pouco. Obrigada, por favor. Ai, adorei. E aí tem muito sobre todas essas questões que a gente conversou, Cris. Você vai adorar. Estamos com o Tarou aqui, né, Flávia? Estamos. Eu acho que, assim, Cris, esse é um momento que a gente adora. E que você pode escolher ou não fazer uma pergunta para o Tarou. Olha! Ou então pode ser uma mensagem. Um conselho. É, um conselho, alguma coisa. Agora, se você também não quiser, não tiver a vontade, tudo bem. Ai, é claro que eu quero. Eu não vou aproveitar o Tarou, gente. Eu quero aproveitar. Isso aí. Enquanto a Cris vai pensando, compartilhe aí a sua mensagem através das nossas redes sociais. Arroba Bandi Entretê, arroba Horóscopo na Bandi, arroba André Mantovani. E arroba Cris Dias com dois S's. E arroba Flávia. Ai, meu biscoitinho. Flávia Gobi Gerro. Qual a sua pergunta, Cris? Ai, gente. Eu sou tão grata à vida que eu tenho, sabe? Eu gosto tanto de tudo que tá rolando do jeito que tá rolando que eu queria saber se vai continuar assim. Tá bom. Você quer escolher uma carta aí? Eu vou passando a mão aqui, ó. E aí você fala, para, eu... Para. Essa do meio. Essa aí. Tchan, tchan, tchan. Nossa, não podia ter carta melhor que o que você perguntou, Cris. Carta do Imperador. Que linda essa carta. Linda, né? Essa é a carta que fala do poder. Do poder interno de você conduzir sua vida e continuar construindo a estabilidade que você está usufruindo agora. O Imperador não fala de grandes mudanças externas, não fala disso. Mas fala de você se apoderando de si mesma, né? E construindo e solidificando coisas muito importantes. Essa é uma fase que vai ser de muito mais trabalho. Porque a carta do Imperador fala do trabalho, fala da carreira. Mas prometendo estabilidade, construção, crescimento e prosperidade para você. Nossa. Bom, né? Fechou todas. Fechou demais, né? Muito legal, gente. A carta de milhões. Né? Não é? Perfeita. Sintetizou tudo aqui. Cris, quero te agradecer demais. Porque o nosso bate-papo foi melhor do que eu imaginava. Eu confesso que eu estava um pouquinho nervoso no começo. Ai, para. Mas é sempre muito bom poder partilhar não só o conhecimento da astrologia, mas quando os convidados vêm como você, de coração aberto e ensina muito pra gente, pra quem está ouvindo, pra quem está vendo. Então, aqui é um espaço aberto pra você sempre que você quiser voltar. Obrigada. E que você seja feliz sempre. Obrigada. Eu estou muito feliz agora. Obrigada. Eu que agradeço o convite. Como eu te falei, não foi um convite, foi um presente. Ainda mais eu, que adoro essa ciência, porque não é misticismo, é uma ciência. Eu acredito muito mesmo. E é sempre bom renovar uma pastral, né? Porque a gente sabe que tem as tendências e tudo mais. Então, assim, muito obrigada. Eu amei. Me chame quantas vezes você quiser. Tamo junto. E a gente se encontra sábados, né? Aos sábados. Todos os sábados. No Band Esporte Clube, nosso querido Beck, tem apelido e tudo. Mas o Beck, como tem em Fórmula 1, no sábado, tem futebol, enfim, a Band, o canal do esporte, né? Então, a gente está sempre aí. Entre 10 e 4 da tarde, a gente está no ar. Muito bom. Só ligar a TV pra ver essa beldade. Maravilhosa. Quero muito agradecer a audiência. Flavinha. Muito obrigada. Beijos. Obrigado. Espero que você volte mais vezes. Com certeza, também espero, mas a Mandinha estará de volta. E só lembrando, todo mundo que quiser rever a entrevista da Cris, vai ficar disponível aqui na playlist do YouTube do Band Entretê, também no Band Play e em todas as plataformas de áudio, assim como as outras entrevistas, né, Mantovani? Claro. Os outros bate-papos. E tem sempre bate-papos muito legais, convidados super especiais. E fiquem ligados, porque sempre tem novidade aqui no Horóscopo na Band. Até a próxima. E aí